Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 5 de abril. Eu sou Roberto Camargo e nós chegamos com as notícias do governo federal. A agenda da presidenta Dilma Rousseff começou cedo. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Daniela Almeida tem as informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Logo mais às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner. Mais cedo, a partir das 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, participaram da apresentação do KC-390, o novo avião cargueiro projetado pela FAB, a Força Aérea Brasileira, e construído pela Embraer no interior de São Paulo. A presidenta chegou na base aérea de Brasília de helicóptero e visitou o interior da aeronave, recebeu as informações sobre como vai atuar o novo avião, que vai substituir as atuais aeronaves cargueiras. O contrato com a Embraer prevê a construção de 28 aeronaves do tipo KC-390, no valor de R$ 7,2 bilhões, gerando mais de 8.500 empregos. Este é o maior avião cargueiro fabricado no Brasil, que pode carregar até 26 toneladas de carga, como um helicóptero, e vai ser usado para transportar militares, operação de busca, resgate, evacuação, combate a incêndio, além de reabastecimento de helicópteros e aviões do tipo caça de alto desempenho. De Brasília, Daniela Almeida. Muito obrigado, Daniela, pelas informações ao vivo. E a defesa da presidenta Dilma Rousseff foi apresentada ontem à comissão da Câmara dos Deputados que analisa o pedido de impedimento dela. O advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso, apontou vários vícios no processo. Disse que o pedido de impedimento é inconstitucional e, portanto, deve ser anulado. O ministro da AGU lembrou também que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agiu por vingança ao abrir o processo contra a presidenta Dilma. Tipo o Hércules 130, só que um avião de carga a jato. Um avião de carga bem maior, com uma grande capacidade. É, sem dúvida nenhuma, algo que deve nos orgulhar. Como brasileiros, é uma prova que a engenharia brasileira e as empresas brasileiras, juntamente com a indústria de defesa e a política de defesa nacional, elas são capazes de gerar uma grande vantagem para o país. Nós acreditamos que não só é importante enquanto realização tecnológica e de engenharia, mas será, sem dúvida, também importante para a Força Aérea Brasileira, que será um dos consumidores, na medida que esse avião, ele permite que você tenha uma grande capacidade, por exemplo, de resgate, em qualquer caso de resgate, com acidente que precisa de você ter um hospital, o avião comporta a instalação do hospital, o resgate das pessoas. Incêndio, ele tem essa grande condição de apagar incêndios. Ele é um avião também que transporta tropa, é um avião que transporta equipamentos. Dentro do avião cabe aquele helicóptero, dois helicópteros, não é isso que me disseram? O Black Hawk, aquele que tem aquela ponta preta, o Black Hawk é o de ponta preta. E também ele tem uma capacidade de transportar tropa, de transportar, tem capacidade de abastecimento em voo, todo aquele tubo da frente, ele recebe o combustível e tem nas asas todo o sistema para também abastecer tanto os jatos, como se quer que ele tenha, para abastecimento de helicópteros também. Então, é um avião que tem um significado bastante importante em si, além do fato de que ele é um avião, eu diria, único neste gênero e, portanto, também vai propiciar para o país divisas em moedas estrangeiras, na medida que ele, de fato, é um produto extremamente robusto, um produto que tem grande capacidade estratégica pelo tamanho do que ele é capaz, as tonelagens que ele é capaz de movimentar. Então, é um feito, sem sombra de dúvida, da engenharia nacional, da empresa Embraer, que é uma empresa que estruturou esse produto e também articulou um conjunto de empresas brasileiras que participaram do seu desenvolvimento, que participarão da sua produção. Então, eu acredito que é um momento bastante especial, acho que tem coisas ainda que não podem ser mostradas de forma intensiva, na medida em que são produtos em desenvolvimento e que a gente tem de preservar a autoria e a propriedade intelectual, basicamente. O Palácio do Planalto não está pretendendo transformar qualquer reestruturação ministerial antes de qualquer processo de votação na Câmara. Nós não iremos mexer em nada, atualmente. O Tânia, não, Tânia, o MEC não está em questão. Eu acredito que vocês têm de ter cuidado, porque as especulações que fazem sobre ministérios, sobre mudanças no governo, são absolutamente isso que eu disse. Especulações sem base, na verdade, sem consulta ao Palácio, isso não é bom jornalismo, isso é um jornalismo, calma, isso é um jornalismo especulativo que cria no país um tipo de clima e instabilidade extremamente nocivo, transformando factoides em realidade, factoides. Eu lamento muito, isso tem ido desde a minha saúde, desde a minha saúde, até a mudanças na estrutura de governo. Então, por favor, a gente tem de se pautar por um grande realismo. E o realismo significa o seguinte, notícias verídicas. Ô, Tânia, eu estou te dizendo que o governo não está avaliando nenhuma mudança hoje, nenhuma. Eu não avalio ação de partido nenhum, sequer a do meu. Eu não faço avaliações sobre ações partidárias, porque isso não é algo que é adequado para uma presidente da República ficar fazendo avaliação sobre ações políticas de quem quer que seja. Essa proposta do senador de Raul para fazer isso na gerais é um grupo, isso é uma dúvida que há de vários dias? Meu querido, eu acho que essa proposta, como várias outras, são propostas. Não, não rechaço nem aceito. Eu acho que é uma proposta. convence, convence a Câmara e o Senado a abrir mão dos seus mandatos. Aí vem conversar comigo, tá, Tânia? A senhora concordou da defesa que o menino do Cardano do Peirão tem? Eu concordo integralmente com ela, até porque discuti bastante todos esses aspectos. Acho lamentável essa questão em relação tanto aos decretos como a questão das chamadas pedaladas fiscais. Acho que qualquer tentativa de transformar isso em motivo de impeachment é golpe. É golpe porque não tem base legal. Foi de forma, eu acho que, inequívoca e circunstanciada, demonstrada pelo ministro Zé Eduardo Cardoso. Então a vingança do vosso presidente Cunha mesmo? Vocês noticiaram, sugiro que vocês peguem todas as notícias da imprensa e façam um cotejo com o que vocês disseram e com o que aconteceu. Porque também tem de ter essa responsabilidade jornalística. Não fomos nós que noticiamos o que foi noticiado na imprensa na antevéspera da entrada, aliás, da entrada, não, desculpe, da aceitação do pedido de impeachment. Não fomos nós do Palácio do Planalto que dissemos o que estava em curso. Sugiro que vocês leiam, lá em todas as notícias está escrito que era uma retaliação pelo fato de nós não termos dados os votos para o Conselho de Ética da Câmara de Deputados. Vocês disseram isso. Sugiro que vocês que disseram, assumam que foi dito isso por todos os jornais, sem exceção sequer de um único jornal. Posso falar uma coisa para ti, Tânia? Você tem o hábito de fazer uma afirmação e querer que eu concorde com a afirmação. Querida, eu não acho que tenha uma avaliação perfeita hoje de quem perdeu o quê. Ainda isso vai ficar para ser provado. Quem saiu, quem entrou, todos os partidos, houve essa modificação. Se você for olhar na Câmara dos Deputados, o PT é um dos partidos que se manteve estável. Então, tem de olhar com cuidado isso. Agora, Tâniazinha, você não tente botar uma casquinha de banana no meu passeio, no meu lado da calçada. A senhora está otimista e o Brasil? Eu sou uma pessoa que luta, querida. Sempre lutei na vida. Eu tenho o otimismo da luta. Eu quero, querida, eu acho que essa defesa do ministro Cardoso, nós viemos fazendo sistematicamente. Eu já falei isso em quase todos os meus pronunciamentos recentes. Falei isso para o jornalismo internacional e reitero isso onde for necessário. O governo não tem nada a ver com subir ou baixar o preço da gasolina. O que eu acho interessante é o seguinte, toda vez que é para subir, o governo não deixa. Toda vez que é para descer, o governo não quer. Então, fica difícil, viu? Fica muito difícil. O problema é que, eu acho, por qualquer avaliação, vocês podem perguntar para qualquer avaliação, há, desde o ano passado, uma discrepância entre o preço praticado no Brasil e o preço praticado lá fora. Então, se a Petrobras houver por bem fazê-lo, é o caso dela fazer. Se ela houver por bem não fazer, é o caso dela não fazer. Agora, que existe a discrepância, existe. Mas nós sabemos que existe isso desde o ano passado. Mas isso pode avalar a sensibilidade da empresa, no momento, que está... Ô, Tânia, veja bem, durante um tempo nós nunca fazemos mudanças, nunca foi feito, não era prática fazer mudanças súbitas, nem para cima, nem para baixo. É essa a realidade. É, teve um mês atrás aí que muita gente dizia que estava tão grande a diferença que tinha de baixar o preço. Isso é uma questão que vai dizer respeito à empresa. Se ela estiver perdendo participação no mercado, ela vai tomar uma atitude. Se ela não tiver, ela vai tomar outra. Não só o New York Times, né, Tânia? Vários jornais, Los Angeles Times, não. Eu acho que, eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho o seguinte, todos aqueles que apostaram na instabilidade, que apostam no quanto pior, melhor, criam uma situação bastante difícil para o país. Não é porque o New York Times botou na capa que isso é um problema. É um problema porque todo mundo sabe que sem estabilidade política não se tem crescimento econômico, recuperação da economia, não se tem, basicamente, a volta do crescimento com geração de emprego. E a manutenção e as novas conquistas, os novos caminhos de oportunidade que tem de se abrir para a população brasileira. Então, não é uma questão de tal não estar na capa do New York Times. Essa seria, da nossa parte, uma visão um pouco colonial. É porque isso prejudica o país internamente, não é externamente. Se vai, se extravasou para o mundo, é porque aqui nós estamos numa situação que não é correta. É aquela situação em que a oposição, desde o dia que eu assumi, criou todo tipo de instabilidade. Uma quantidade enorme de pautas bomba. Recentemente, tem uma transitando no Congresso, que simplesmente é uma pauta bomba e de hidrogênio. Por quê? Porque ela tem um impacto de 300 bilhões ao transformar os juros das dívidas dos Estados em juros simples. Eu pergunto, quem é aqui que consegue um empréstimo com juros simples? Nenhum de vocês. O que é juros simples? Se eu devo 100 e a taxa de juros é 5, eu devo 105. No outro ano, se a taxa de juros continua 5, eu devo 5% sobre 105. No caso do governo, eles querem que não seja assim, que seja somando só, não multiplicando. Então, é o seguinte, regras para o governo que são inconsistentes com a situação. Isso não está certo. E a instabilidade política sistemática é algo extremamente danoso. É público e notório que há um vaso comunicante entre a economia e a política. É público e notório no Brasil que tem um pessoal que torce para o quanto pior melhor. Quanto pior para nós todos, para a população brasileira, quanto melhor para eles, que querem encurtar o caminho do poder. Eu acho que o país é uma democracia. Nós somos uma democracia. Uma democracia que nós conquistamos a duras penas. Todos aqui da minha geração lutaram para que esse país fosse um país onde a gente pudesse se manifestar de forma tranquila, porque na nossa geração você fazia qualquer protesto, você ia preso para a cadeia e lá ficava um tempo como eu fiquei três anos. Nós que lutamos por isso sabemos que o preço disso é muito alto. Não tem estabilidade sem democracia. Não tem crescimento econômico sustentável sem democracia. Não tem esse resgate que nós temos de fazer da população brasileira. E aí não dá para uma parte da população achar o seguinte, que Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies, é algo que só beneficia uns poucos, não beneficia a todos. O pessoal de classe média alta, não pode pensar isso, sabe por quê? Porque esse país, ele tem uma riqueza imensa. Como é que chama essa riqueza imensa? Chama-se mercado interno. Mercado interno é transformar 204 milhões de pessoas em pessoas com renda suficiente. E que condição suficiente? Para quê? Para ter um bom emprego. Para ter um bom emprego é preciso ter boa educação. Para ter boa educação é preciso que nós tenhamos a tranquilidade para crescer. É impossível. O próprio Fundo Monetário Internacional, que é insuspeito, diz no seu relatório do final do ano passado ou início desse ano, eu não lembro bem se é de dezembro ou se é de janeiro, dizem que eles esperavam que o Brasil passasse por esse período de crise que todos os países emergentes estavam passando pela violenta queda nos preços das commodities de forma mais rápida. No entanto, isto não se deu e atribui uma parte à instabilidade política. Isto é algo que a gente tem de levar em conta. É impossível. É impossível. Nenhum governo conseguirá governar o Brasil se não tiver um pacto pelo diálogo, pela estabilidade política. Se não se respeitarem as regras do jogo, porque a hora que você desrespeita uma regra do jogo, você desrespeita o próprio jogo democrático. É isso que está em questão. É por isso que é extremamente grave que desde o início do meu segundo mandato, primeiro pediram recontagem de votos, depois falaram que as urnas tinham problema, fizeram auditoria nas urnas, não apareceu problema nenhum. Depois, sistematicamente, tentaram construir mecanismos para me tirar do governo. Como? Um é esse processo de impeachment com base nas chamadas pedaladas fiscais de 2015, que não foram julgadas pelo TCU nem pelo Congresso, foram apresentadas sexta-feira. De quando é o processo de impeachment, ou seja, eu tenho um processo de impeachment por algo que não foi apresentado. Então, depois criaram, depois de aprovadas as contas, as contas da campanha no TSE, criaram toda sorte de problemas. E aí acham que ao tirar um governo legitimamente eleito, esse país vai ficar tranquilo, vai ser a pacificação. Não é. Quando você rompe um contrato dessa magnitude, que é o contrato que é base do presidencialismo, que são 54 milhões de votos, você rompe contratos em geral, você rompe a base da estrutura democrática do país. Então, não sabe, Tânia, nós não estamos nessa época mais, mas a instabilidade pode permanecer de forma profunda e extremamente danosa, não se faz isso, é porque quando você, de fato, tem responsabilidade diante do país, você não cria tumulto desnecessário, sem base, não faz isso. É disso que se trata. Então, abrir o diálogo. O governo está inteiramente disposto a abrir o diálogo. Inteiramente. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou-me embora. Beijo para vocês. Nós acompanhamos a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff na Base Aérea de Brasília, onde ela visitou, nesta manhã, o avião KC-390, o cargueiro encomendado pela Força Aérea Brasileira, a Embraer, e vai substituir os atuais cargueiros utilizados pela FAB. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. E continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.